Nós estamos pintando aqui nesse muro de geometria, desenho de geometria do Xibu. Lindo! É, tinta natural. Tinta daqui mesmo, fabrico daqui da região do Rio. Alto Paraíso. Alto Paraíso. A aldeia multietica. A aldeia multietica que fabricou dessa tinta. É, tinta natural mesmo. Que legal! Tem três cores aqui. Tem três cores. Laranja, branco e preto. Então tá bom. Rauxe. 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 Rauxe.